Dia 4 de maio, dia internacional de Star Wars, e a Worldview resolveu colocar um equipamento em ação. Para isso, levamos conosco duas câmeras, uma para fotografar e a outra para registrar. E é claro, levamos também o equipamento hoje mais pedido pelos fotógrafos, um sabre de luz, quero dizer, bastão de LED RGB. Acompanhe agora a nossa aventura estelar. Acompanhe agora a nossa aventura. 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 Acompanhe agora a nossa aventura.